E aí galera, olha como é que tá lá, ó Ó, tá beliscando lá, ó Olha lá, opa, ai, 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 pera aí, cara Aí ó, briga, essa aqui eu peguei ela no pulo, hein Aí ó, não é grande não, galera, mas é uma tilapinha boa, hein Peguei ela na fisgada, hein Eita, essa daqui já passa do... Essa aqui já passa do porquinho, hein, galera Aí ó, vou tirar ela aqui pra vocês verem Ó, rapaz, boa, 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 ó É... Colocar ela aqui no... Pra ficar mais bonita no sol Aí ó, a boneca Aí sim, hein Você vê, rapaz, deu uma mexidinha na bola e eu levei a mão Daqui a pouco desceu, já era É isso aí, galera, mais uma ação aí Piracaia Paredão aí, vamos que vamos